Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer o passo a passo desse barrado de flores, onde a gente pode estar usando ele para fazer vários trabalhos. Eu vou fazer para vocês um trabalho e vou precisar usar ele. Então, eu vou ensinar como a gente vai fazer as flores, fazer a união e já deixar ele assim pronto, fechado, para a gente usar no próximo trabalhinho. Então, isso vai ser o nosso passo a passo de hoje. Peço a você que não for inscrito no canal, se inscreva. Você que já foi inscrito, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, agora vamos lá a nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Aqui eu vou passar para vocês a lista de materiais que eu vou usar. Para fazer as flores eu vou usar esse rosa e as folhas eu vou usar esse verde bandeira. As duas são linhas de seda grossa do tex 288. Aí eu vou precisar do isqueiro. Agulha 1,75. Vou usar aqui pérola número 6. Vou usar essas branquinhas aqui. A quantidade de flor que vocês for fazer, vocês vão precisar da mesma quantidade de pérola. E a tesoura. Aqui eu vou precisar de 7 flores. Então, eu vou usar 7 pérola. Eu vou ensinar vocês a fazer as flores e fazer a união. Vou tirar meus materiais aqui. Sim, nós vamos precisar também de uma agulha de costura. Para a gente colocar as pérolas nas flores. Vou tirar aqui e volto para a gente começar. Vamos começar. Aqui vocês podem começar fazendo o anel mágico. Ou então, pode começar fazendo 5 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas. Vou voltar aqui na primeira. E vou fechar com 1 ponto baixíssimo. Ficando assim. A gente vai trabalhar aqui dentro. Cheguei com 1 ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas. E contando com essas 3 correntinhas. Que já faz a vez de 1 ponto alto. Eu vou entrar aqui. E vou fazer 12 pontos altos. Já tenho 2. Então, o que eu vou fazer? Quando eu completar aqui os 12. Aí, eu volto. Já fiz aqui os meus 12 pontos altos. Vou contar aqui. Primeira, segunda, terceira correntinha. Vou fechar com 1 ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular 1. Vou no próximo. Faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1. Vou no próximo. 1 ponto baixo. Vou fazendo assim. E vou ficar com 6 argolinhas. 4. Pula 1. 1 ponto baixo. Aqui, ó. Já fiz 5. Agora, eu vou fazer a minha sexta e última argolinha. 4 correntinhas. Pula isso aqui, ó. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Aqui tem as 4 que a gente fez de início. Eu vou entrar aqui, ó. Fechar com 1 ponto baixíssimo. Assim, ó. Já venho aqui, ó. Pra dentro desta aqui. Vou fazer 1 ponto baixo. 1 correntinha. E agora, eu vou fazer pontos altos, ó. Faço 1. 2. 3. 4. 5 pontos altos. 1 correntinha. No mesmo espaço, 1 ponto baixo. Fiz aqui a primeira peta. Vou pra dentro da próxima. Faço 1 ponto baixo. 1 correntinha. E 5 pontos altos. 2. 3. 4. E 5. Fiz os 5. 1 correntinha. No mesmo espaço, 1 ponto baixo. Fiz aqui 2 petas. E assim, eu vou fazer, ó. 1 ponto baixo. 1 correntinha. 5 pontos altos. Até completar as 6 petas. Quando eu completar aqui as 6, aí eu volto. Aqui, eu já fiz a última peta, ó. Já fiz a correntinha e fiz o ponto baixo. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Por trás, ó. Vou virar aqui. Vou entrar. Vou colocar a agulha aqui, ó. Vou puxar pra trás. Aí, aqui eu vou laçar. E aqui, eu já vou fazer 5 correntinhas. Ó. E esse 5 correntinhas, vou virar aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Entre uma pétala e outra. Ó. Vou pegar aqui, ó. As duas argolinhas aqui do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui. Um ponto baixo, ó. 5 correntinhas. Vou fazer aqui uma carreira de argolinha. Pra gente fazer a segunda carreira de pétala. Aí, venho aqui, ó. Entre uma pétala e outra. Aqui no ponto baixo. Pego as duas argolinhas do ponto. E faço um ponto baixo. Ó. E assim, eu vou fazer. E vou ficar com 6 argolinhas. Aqui, eu vou fazer a última. Fiz já as 5 correntinhas. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Na primeira correntinha aqui, ó. Vou entrar, fechar com um ponto baixíssimo. Ó. Fiquei aqui com essas 6 argolinhas. Aí, vou entrar aqui, ó. Na primeira, eu vou fazer o ponto baixo. 1 correntinha. 1 correntinha. E 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 pontos altos. Fiz 6 pontos altos. 1 correntinha. No mesmo espaço, 1 ponto baixo. Ó. Fiquei a primeira pétala. Ó. Fica assim. Aí, vou pra próxima. Faço 1 ponto baixo. 1 correntinha. E 6 pontos altos. Eu sempre viro essa aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra trabalhar. 2, 3, 4, 5, e 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos altos. Faço 1 correntinha. No mesmo espaço, 1 ponto baixo. Finalizando a pétala. Ó. Vai ficando assim. Já fiz 2, ó. E vou fazer aqui, ó. Vou finalizar aqui. Aí, 6 pétalas e volto. Aqui, eu já fiz a última pétala. Agora, eu vou aqui, mais uma vez, fazer... Uma carreira de argola pra fazer as folhas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou puxar. E vou entrar aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui, ó. Vou entrar por trás. E vou puxar aqui essa linha. Pego aqui, ó. Puxo. É o laço aqui, ó. E já vou fazer 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas. Venho aqui. Esse ponto baixo aqui, entre uma pétala e outra. E vou fazer um ponto baixo. E vou fazendo 5 correntinhas. Venho aqui, entre uma pétala e outra. No ponto baixo, eu laço as duas argolinhas do ponto. E faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a volta. Aqui, já tô fazendo a última. Já fiz 5 correntinhas. Vou entrar aqui, ó. Nessa correntinha aqui. Da primeira. Que a gente fez, ó. Deixa eu entrar aqui. Isso. Aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou fechar. Pronto. Aqui, eu vou cortar. Vou queimar aqui. Aqui, eu tenho as minhas 6 argolas pra trabalhar. Ó. Aqui, a gente vai trabalhar as folhas. Eu vou pegar aqui a minha linha verde. Queimar aqui. Vou entrar aqui dentro. Pode ser... Ó. Qualquer uma dessas. Que eu vou prender. Vou laçar aqui a linha. Vou fazer duas correntinhas. Deixa eu fazer aqui bem apertadinha. Uma. Duas correntinhas. Aqui, ó. Vou laçar aqui e vou fazer dois pontos altos. Fiz dois pontos altos. Vou laçar a linha duas vezes na agulha. Vou fazer dois pontos altos duplos. Fiz dois pontos altos duplos. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer a união. Dois pontos altos duplos. Faço uma correntinha. Lembrando que pra vocês trabalhar a união aqui, ó. Das flores. Vocês precisam ter uma pronta. Na primeira, vocês vão fazer todas as folhinhas. Eu vou ensinar vocês a fazer aqui, ó. Ó. Já vi aqui, ó. Uma correntinha. Vou fazer mais uma. Laço a linha duas vezes na agulha. Volto. Faço dois pontos altos duplos. Fiz dois pontos altos duplos. Vou fazer aqui dois pontos altos normal. Um. E dois. Fiz os dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Volto no mesmo espaço. Faço um ponto baixo. Ó. Finalizei aqui a folha. Aí, venho na próxima argola. E faço tudo de novo. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Finalizei os dois pontos altos. Faço dois pontos altos duplos. Fiz os dois pontos altos duplos. Faço duas correntinhas. Laço a linha duas vezes na agulha. Volto e vou repetir. Dois pontos altos duplos. Dois pontos altos normal. Ficando assim. Aí, duas correntinhas. No mesmo espaço, um ponto baixo. Ó. Vocês vão precisar fazer isso aqui, ó. Em todas as argolinhas. Vai ficar seis folhinhas. Aqui eu vou desmanchar. Porque eu vou ensinar a fazer a união. Ó. Desmanchei aqui. Deixei só a primeira parte que eu fiz com vocês. Aí, já fiz uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Pegar aqui, ó. Entro aqui na pétala. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Laço a linha duas vezes na agulha. Aí, volto aqui e vou terminar o outro lado da minha pétala. Fazendo aqui dois pontos altos duplos. Dois pontos altos agora, ó. Um. E dois. Duas correntinhas. Um ponto baixo no mesmo espaço. Vou pra próxima. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Um. E dois. Agora, ó. Laço a linha duas vezes na agulha. E vou fazer dois pontos altos duplos. Fiz um. Peraí que saiu aqui. Vou fazer outro. Dois. Fiz os dois. Agora, faço uma correntinha. Já venho aqui. Fiz uma correntinha. Já vou aqui pra minha outra folhinha. A gente vai unir duas folhinhas. Vou aqui, ó. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Laço a linha duas vezes na agulha. E vou finalizar a minha folha. Fazendo dois pontos altos duplos. Primeiro. Um. Dois. Feito os dois pontos altos duplos. Dois pontos altos normal. Um. E dois. Duas correntinhas. No mesmo espaço, um ponto baixo. Ó. Vou alongar aqui. Vou mostrar pra vocês. Já tá feita aqui a união. Só ajeitar. Já uni. Pronto. Fez a união aqui. Vou continuar fazendo minhas folhas. Vem aqui na argolinha. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Dois pontos altos normal. Agora, dois pontos altos duplos. Fiz um. Dois. Duas correntinhas. Laço a linha duas vezes na agulha. Vou repetir de novo. Primeiro eu faço dois pontos altos duplos. Agora eu faço dois pontos altos normal. Duas correntinhas. E um ponto baixo. Fiz aqui a minha folha. Aí aqui eu vou continuar. Vou fazer. Faltam uma, duas, três. Vou fazer as três folhinhas. Igual a essa aqui. E já volto com vocês. Aqui eu já fiz. A última pétala. Agora aqui é só vir aqui. Quando a gente iniciou. Fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechar aqui com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou cortar. Agora aqui eu vou queimar. E é só vir aqui agora. E colocar a pérola. E assim vocês vão unindo a quantidade de flor que vocês precisar. Para o trabalho que vocês vão fazer. Eu vou unir aqui sete flor. Ó. Já uni aqui, ó. Cinco. Vou unir aqui mais duas. Eu vou precisar. Vou vir aqui costurar a minha pérola. Uso a mesma linha. Quando eu finalizar aqui de unir a quantidade que eu preciso. Aí eu volto com vocês. Aqui eu fiz a união da minha sétima flor. Essa aqui eu já fiz a união. Como eu ensinei para vocês. Agora aqui eu vou trabalhar uma pétala que vai ficar livre. Que é a pétala que a gente vai usar depois. Que é essa aqui. Então eu vou fazer ela aqui. Quando eu fizer ela aqui. Aí a gente vai fazer a união aqui. Já fiz aqui a pétala. Que ela vai ficar aqui, ó. Livre. Para a gente trabalhar nela depois. Fiquei aqui a primeira parte. Ó. Vou fazer só a correntinha. Que agora a gente vai vir aqui. E vai fechar. Se vocês for fazer barrado para pano de prato. Não precisa fechar. Mas aqui eu vou precisar. De fechar ela aqui em círculo. Então eu já vou vir aqui, ó. E já vou fazer a união. Fazendo aqui o ponto baixo. Uma correntinha. Ó. E vou voltar aqui. E vou fazer a outra parte. Eu já faço aqui. Os dois pontos alto duplo. Agora eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E um ponto baixo. Já uni aqui a primeira. Agora eu venho aqui. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou fazer aqui dois pontos altos. Quando eu vou fazer agora. Os dois pontos altos duplos. Para fazer a união. Faço uma correntinha. E vou vir aqui. E vou unir. Fazendo um ponto baixo. Uma correntinha. Ó. E aqui está fechado. Assim. Agora aqui eu vou finalizar. O outro lado aqui da folha. Fazendo os dois pontos altos duplos. Dois pontos altos normal. Duas correntinhas. E no mesmo espaço um ponto baixo. Agora eu vou vir aqui, ó. E vou fazer a última folha. Que também vai ficar livre. E aí finaliza. Faço um ponto baixo. As duas correntinhas. E vou fazer a folha igual eu fiz aqui, ó. Já finalizei, ó. Fechei aqui. E está pronto aqui o nosso trabalho. Então, esse foi o nosso trabalho de hoje. Vocês façam aí. Que no próximo trabalho. Eu vou usar eles. No próximo trabalho que eu vou fazer para vocês. Então, fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. E aí E aí